Logo cedo, o tempo nublado não afastou as pessoas que foram aos cemitérios de Pato Branco para suas homenagens à memória dos que partiram. A movimentação foi grande durante toda a manhã e deve continuar na tarde de hoje. Com as chuvas registradas na manhã desta quinta-feira, feriado nacional, as duas celebrações previstas para os cemitérios, municipal, às 8 horas da manhã e paroquial, aqui no Bortote, às 9 horas da manhã, foram canceladas e transferidas para as igrejas do bairro Bortote e também do bairro Jardim Primavera. A celebração prevista no cemitério municipal foi então realizada na Igreja Nossa Senhora de Fátima do Jardim Primavera. Já a celebração, que seria no cemitério do bairro Bortote, foi celebrada por Frei Antônio Mazzucco, na Igreja do bairro Bortote, Capela São Francisco. É o momento de recordar as pessoas que foram à frente de nós, que deixam aquelas saudades. É evidente que é um momento forte, porque traz as pessoas que estiveram conosco, aquele momento de vida, né? A gente recorda as pessoas sem vida, a gente não recorda, eu recordo meu pai, quando a gente chovia assim, ia dar uma pescada, pescar jundiá, né? Que ele dizia, recorda os aniversários que estiveram conosco, os natais, a Páscoa, por isso que ele é forte, porque a gente recorda aqueles momentos belos, maravilhosos que a gente viveu. Para os católicos, um dia especial de recordar e agradecer as histórias de vida de seus entes queridos que partiram. O que os nossos antepassados fizeram por nós é motivo de nós lembrar, relembrar e num dia como esse, estar presente em oração, como já falei, para que tenham o seu descanso eterno em paz e nos braços do Pai Celeste. Nós viemos de Deus, fizemos a nossa caminhada aqui neste mundo e um dia voltamos para lá, de volta. Não celebramos a morte de nossos irmãos queridos, nossos pais, nossos netos e assim por diante, mas celebramos a vida, aquilo de bom que nós vivemos com eles aqui neste mundo. E esse dia é uma comemoração em agradecimento a todos eles e a Deus por permitir que nós possamos estar aqui e cumprindo sem dúvida nenhuma a nossa missão de cristão.